Vocês já ouviram falar da lenda do túmulo da princesa? Todos os anos as pessoas se reúnem para ver um fantasma com um vestido de noiva vermelho. E hoje eu vou levar todos vocês, internautas, para vê-la. Ei chefe, eu esqueci que a câmera não está ligada. Ah que imbecil, produção ou cadê a atriz que ia fazer a noiva? Eu achei que fosse apenas uma brincadeira. Que era apenas uma atriz muito boa. E aquele era o meu momento de brilhar ao vivo. E mesmo que fosse tudo de verdade, eu não poderia falhar com minha audiência. Princesa, deixa para trás sua obsessão e case-se comigo. Você já ouviu falar da lenda do túmulo da princesa? Diz-se que o túmulo da princesa é o túmulo da princesa Jiang, de uma dinastia antiga que teve uma vida curta. Todos os anos, no dia 7 de julho, perto do túmulo da princesa, algumas pessoas vão ver um fantasma feminino em um vestido de noiva vermelho, com fendas, decote, um véu sobre sua cabeça e pedras preciosas. Ela estará lá, rondando o túmulo. E se você olhar por baixo do véu, verá o rosto de um cadáver com um sorriso macabro, sangue escorrendo de seus olhos, emanando um brilho roxo. O apresentador contava a história em tom de mistério, iluminado por uma vela e com um leve sorriso pretencioso em seu rosto. O dia da morte desta princesa é também o dia em que a sua energia Yin é a mais pesada da sua alma. O misterioso apresentador usava uma jaqueta vermelha e tinha um corte de cabelo com franja que cobria sua face. O garoto se levantou, batendo as mãos na mesa e disse, E no dia 7 de julho deste ano, eu, o ancião chefe do clã dos mendigos, vou levar todos os internautas a passar a noite no cemitério das princesas. Então, vou liderar a equipe mais profissional de transmissão ao vivo para assistir a este momento histórico, juntamente com o público. Se o fantasma feminino existe realmente, a antiga princesa é verdadeira ou falsa? Por favor, assistam a minha transmissão ao vivo esta noite e passem algum tempo. Eu sou o chefe elder da seita dos mendigos. Até breve. Um homem gordinho de boné e óculos terminou a reprodução do vídeo sorrindo e disse enquanto segurava o celular, O apresentador, Fang Ning, estava sentado numa poltrona escutando, vestindo sua jaqueta vermelha, a mesma que aparecia no vídeo. Ele se levantou e disse, Muito bem. O rapaz tinha uma aparência jovem, no máximo 19 anos. Vestia roupas juvenis, cabelo preto, boné e jaqueta vermelha, uma camisa estampada com dragão e uma calça com suspensórios soltos. Ele sorria satisfeito, segurando a aba de seu boné. Como esperado de uma equipe profissional, diretor Wang, a transmissão ao vivo de hoje depende de você. Certifique-se de me ajudar a planejar bem. Ele disse, tocando o ombro do rapaz diretor Wang, enquanto sorria. Sim, o senhor Fang Ning está falando muito sério. Wang respondeu, enxugando o suor do rosto com uma toalhinha devido à pressão. Se o negócio não estivesse indo tão mal ultimamente, eu não o teria acompanhado a um espetáculo ao vivo no deserto. Wang pensou irritado. Em volta deles, um grupo de trabalhadores se revezava carregando caixas e organizando o cenário para a transmissão. Onde é que você conseguiu esse emprego, chefe? Não costumamos filmar vídeos curtos de baixo custo antes? Um deles perguntou, iniciando uma conversa com seu colega de trabalho. Quem sabe? Não me pergunte, mas isso aqui é realmente legal. De repente, um dos assistentes de Wang surgiu correndo e chamou pelo diretor com uma voz aflita. A atriz disse que este lugar é muito remoto. Algo está errado agora. Parece que ela vai se atrasar. Ele disse sussurrando para Wang, que o olhou irritado e respondeu. Ela está apenas atuando e já está no cenário. Diga-lhe para vir depressa. Não podemos perder esta transmissão ao vivo. O rapaz então respondeu com os braços colados ao lado do corpo. Sim, 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 isso deve... Wang se virou e disse para todos. — Conforme planejado, às onze e meia da noite começaremos as filmagens. São sete e meia. Ainda faltam quatro horas, então despachem-se todos e preparem tudo. Os funcionários continuaram a arrumar tudo, enquanto Ning observava, segurando o queixo e sorrindo enquanto pensava. — Esta é uma equipe profissional. — Heeeh. Valeu a pena os mil dólares que gastei na equipe de produção? Desde que consigamos completar a transmissão ao vivo de hoje, vamos certamente recuperar os lucros. Quer seja verdade ou não, é apenas a atmosfera. Vou jogar do jeito que puder. A lista de tarefas não é fácil. Ning se sentou em sua poltrona e tirou o boné, dizendo. — Vou fazer uma pausa. Esperem cinco minutos antes da transmissão e o problema me chamou. Wang estava ao seu lado, sorrindo amigavelmente enquanto respondia. — Não há problema. — Não se preocupe, descanse. Você está satisfeito com o nosso arranjo. Enquanto a equipe se estressava, dizendo. — O que está acontecendo? Mais dez minutos. O tempo está quase acabando. Onde está a Ana Atriz? Ao longe era possível ver alguém se aproximando. O assistente do diretor foi até ele, dizendo. — Estive insistindo por uma hora, mas não consegui. O diretor tinha uma expressão irritada e insatisfeita em seu rosto e respondeu. — Ainda hoje, quando voltar, vou processá-la. Wang virou-se para o assistente, entregou o vestido de noiva vermelho em suas mãos, colocou a mão em seu ombro e disse. — É tarde demais para mudar aquele vestido de noiva vermelho. O assistente respondeu surpreso. — Eu? — Mas... Antes que ele pudesse protestar, o diretor o empurrou para longe, dizendo. — Cale-se! Cabe a você retornar para sua sogra! Vai! Se apresse! Dê uma boa olhada no script e não me desaponte! Antes que o assistente fosse muito longe, ele se virou e viu algo. — Espere, diretor! Ele disse. — Havia uma figura feminina trajada com um longo vestido no alto de uma pequena colina próxima dali. Corvos a rodeavam e uma aura misteriosa e sombria se fazia presente. — Olhe para a inclinação! É a atriz! Parece que está vindo! Ele disse, apontando para a figura. O diretor e os outros funcionários logo se viraram para ver. Penas de corvos cercadas por uma energia vermelha caíam na cena. — Quando ela veio para cá? Trouxe sua própria roupa? Um dos funcionários disse, boquiaberto, carregando uma caixa. — Essas roupas parecem muito mais caras do que as que preparamos. Outro respondeu enquanto fumava. Diretor Wang se apressou e gritou para todos. — Não fiquem parados! A atriz está no set pronta para filmar! Fang, o apresentador com a jaqueta vermelha, se aproximou vendo toda aquela agitação. — Senhor Fang, chegou a hora! Disse o diretor Wang. — O sinal direto está ligado? Perguntou Fang sobre a transmissão. — Sim, pode começar a implementar o plano. Fang ajeitou seu boné em sua cabeça com a aba para trás e disse com uma expressão séria. — Muito bem, então. Ao vivo começar! A equipe acendeu as lâmpadas viradas em direção a Fang. Toda a iluminação apropriada estava ativada para a melhor qualidade de imagem possível. — Olá, amigos da audiência! Disse Fang, saudando o público com um sorriso e um aceno. Enquanto ele falava, diversos comentários apareciam na tela como O apresentador é tão bonito. Finalmente começou e Vamos olhar ao redor rapidamente. Fang apontou para um túmulo dramaticamente iluminado que tinha um véu vermelho jogado sobre ele e disse — Este é o túmulo da princesa. Meus amigos que nasceram no mar já devem ter ouvido a lenda aqui. Nos últimos anos, tem se registrado cada vez mais acontecimentos sobrenaturais em todo o mundo. E aqui, há mais de 5 mil relatos de avistamentos de fantasmas femininos. Conforme ele narrava, os comentários continuavam aparecendo, dizendo — Estou um pouco assustado. E — O amor não morre. Além de muito falso informação fantasma. Fang observava os números subindo e pensava — Oh, parece que a popularidade não é ruim. Talvez desta vez eu possa realmente ganhar muito dinheiro. O enquadramento da câmera mudou, pegando agora Fang de costas e o túmulo de um ângulo mais completo. Ele voltou a narrar — Então vamos parar de falar besteiras e começar a explorar agora. Ele se aproximou do túmulo e se abaixou, apoiando um joelho no chão enquanto continuava. A alma dela permaneceu por aqui durante muito tempo e no dia 7 de julho ela apareceria, contando seus próprios lamentos. Enquanto ele falava, um membro da equipe pegou uma pedra e se preparou. Então a atirou em Fang, que fingiu estar surpreso e realmente atingido. A câmera focou na pedra no chão enquanto Fang fez um sinal de positivo para o membro que havia atirado a pedra por trás das câmeras. Fang olhou para a pequena colina em direção à figura feminina e pensou — Então, aborde a atriz de acordo com o script e deixe-a entrar em cena. É verdade, ela é uma atriz profissional. O dinheiro foi bem gasto. Em meio a tudo isso, o assistente do diretor surgiu chamando Wang com urgência. — Diretor! Diretor! Ele o chamou aflito. — O que está fazendo? Agora é o momento crítico. Wang respondeu irritado enquanto olhava para o celular monitorando os números com um olhar ganancioso. — Tá pegando fogo? Desta vez? — Está mesmo pegando fogo? A popularidade do estúdio já ultrapassou um milhão. — O calor entrou no top 10 da tabela. O rendimento do contrato de 10% é nosso. Se desenvolveu. Ele pensou já sorrindo, se imaginando numa praia com posses, presentes e dinheiro. No entanto, o assistente insistiu, dizendo — Mas… Wang, por outro lado, não deu bola e disse irritado com o garoto. — Vai, vai embora. Você não quer um cheque de pagamento? Como é que se atreve a me interromper em momentos como este? Wang se virou e empurrou o peito do rapaz com uma mão enquanto falava no rádio. — Atenção, unidades. São quase 12 horas. — Sr. Fang Ning, agora prepare-se para abordar a atriz. A atriz se esconde de acordo com o script. Um dos membros da equipe, segurando parte da iluminação, pensava insatisfeito. Quanto às várias unidades, há apenas quatro ou cinco pessoas no total. O assistente não desistiu e protestou novamente, falando o que estava deixando-o tão aflito anteriormente. — Diretor, agora mesmo. A atriz não veio buscar os fones de ouvido. De repente, um vento forte e frio começou a soprar, e todos se protegeram, colocando o braço na frente do rosto. — Que tipo de clima é esse? De repente, eles pensaram. Uma expressão de confusão e terror tomou conta do rosto do assistente, que apontou para a colina boquiaberto, dizendo. — Diretor! Diretor! Ela... ela sumiu. O diretor deu um cascudo no menino e falou. — Que palhaçada! Eu te dei o script ontem. Claro que ela está se escondendo agora. O diretor pegou o pequeno rádio para falar, enquanto o assistente o observava massageando o galo em sua cabeça. — Sr. Fang Ning, a atriz está pronta. Agora. — Em direção à montanha, vamos subir a encosta. Ning se virou, colocando a mão na nuca e rindo, dizendo. A rajada de vento que acabou de passar realmente me assustou. Eu não acreditava em deuses e fantasmas no início, mas agora estou um pouco assustado. Agora até me pergunto se o fantasma da antiga princesa realmente existe aqui. Enquanto ele começava a subir a colina, o chat continuava com as mensagens. — Não me sinto nada entusiasmado com isto. Sua vida vai acabar assim. E ele realmente vai se encontrar com ela. O assistente surgiu novamente, chamando pelo diretor, desta vez desesperado. — Diretor! Diretor! Me escuta! Wang gritou com ele, chamando sua atenção por se intrometer. — Não acabou! — Não vê que estão todos ocupados? — Se você peidar, esquece! Vaza daqui! Então, com lágrimas nos olhos e um olhar de medo, o assistente disse, apontando para a tela do celular acesa em um aplicativo de mensagens aberto. — A atriz que contatamos anteriormente me ligou. Ela disse que adormeceu e que não veio. Wang deu um passo para trás e repetiu. — Não veio! Confuso com tudo que estava acontecendo. Então, virando-se bem devagar e com uma gota de suor descendo por seu rosto, ele disse. — Na encosta! — Quem é que... — Quem é aquela? Nin caiu para trás, sentado no chão, assim que a noiva apareceu à sua frente, iluminada pela luz da equipe. — Oh, meu Deus! Essa atriz é profissional demais! Eu nem sequer reparei nela! Ele começou a tremer e perguntou. — Quem... Quem é você? Nos bastidores, o diretor Wang observava tudo em desespero, puxando seu assistente pela gola enquanto perguntava. — A atriz que contratamos não veio? — Então me diz quem está na encosta agora? O assistente estava igualmente assustado e respondeu. — Eu não sei. Tenho tentado te dizer, mas... Até que o diretor ouviu outra voz embargada de terror o chamando. — Diretor! Diretor! Os pés! Era o cameraman, que tinha uma expressão assustada em seu rosto. Rapidamente, eles se juntaram em volta de um notebook. — Rápido! Olhem para os pés dela! Disseram. Então, o diretor percebeu e deu um grito, agarrando seu assistente. Os pés não tocavam o chão. A noiva estava flutuando. O chat se perguntava se aquilo era real ou não. Alguns estavam assustados. Outros diziam que era apenas um truque. Outros queriam gravar para pegar views. O diretor, por outro lado, observava tudo amedrontado, pensando. — Será que encontramos mesmo um fantasma? A que está na colina é realmente a que tanto falam. A princesa da dinastia anterior? O diretor pulou no colo do seu assistente. E o outro membro da equipe pulou em suas costas. Todos tremiam, se abraçando e tentando se acalmar. Isso não faz sentido. Como é que um fantasma pode ser capturado por uma câmera? Então, o que é que ela é? Algum tipo de espírito ou extraterrestre? Enquanto isso, caído de frente à noiva fantasma, nosso protagonista seguia com sua atuação, crente de que tudo estava correndo dentro do script. — Quem és você? Não se aproxime. Não se aproxime. Ele disse, fingindo estar profundamente assustado e erguendo as duas mãos para proteger o rosto. — Será que este diretor é assim tão profissional? Olhe para a qualidade das roupas e o cabelo branco platinado. É maravilhoso. Parece que ganhamos na loteria contratando esse time. Ele pensou, observando a noiva. Então, deu um salto e se ergueu com um dos joelhos apoiados no chão. — Agora é minha vez de performar? Pensou e acendeu uma lanterna na direção da noiva, dizendo. — Não tenho medo de você. — Eu nasci na luz do sol, vivi na brisa da primavera. Um mero fantasma não pode ousar chegar perto de mim. Ele disse sorrindo e então virou-se para a câmera e fez um sinal de positivo, piscando para sua audiência, que reagiu no chat impressionada com sua coragem. A equipe nos bastidores não acreditava no que via. Seus olhos quase saltaram para fora. — Ei! Ele enlouqueceu! Disse o diretor. A noiva esticou as mãos para a frente e suas unhas lentamente começaram a crescer. O chat percebeu e se perguntou como aquilo tinha sido feito. Diziam que tal atmosfera não podia ser criada com efeitos. Outros diziam que era apenas um efeito perfeito. Nota 10. As unhas da noiva, aos poucos, se tornaram maiores. Eram negras com as pontas vermelhas. O diretor pegou o rádio e disse desesperado. — Fang Ning, por favor! Pare a transmissão imediatamente e recue devagar. — Volte! Parece que encontramos um fantasma! Seu assistente acompanhava tudo por um tablet e disse preocupado. Houve uma interferência repentina eletromagnética à frente agora mesmo. Nosso sinal parece que foi cortado. Não podemos contatá-lo. O outro membro da equipe estava em pânico e disse. — Diretor! Esqueça ele! Vamos correr! De repente, uma onda de energia atingiu todo o caminho que descia a colina, fazendo um vento varrer tudo à frente da noiva. Penas de pássaros com energia vermelha voavam enquanto a noiva flutuava no alto da encosta e os outros presentes se protegiam colocando os braços em frente ao rosto. Um rastro foi deixado, como se algo tivesse cortado o chão. Os membros da equipe se ajoelharam e começaram a implorar. — Me poupe! Me poupe! Me poupe! Sem aviso, a noiva avançou rapidamente e pegou Fang Ning pelo pescoço, apertando sua garganta e o erguendo no ar. Ele fechou os olhos, tentando lutar por ar e segurando a mão da moça. Então, ele abriu os olhos e viu que seu véu havia voado. O rosto da noiva não era deformado ou sangrento como havia sido descrito na lenda. Era apenas uma menina com um ar puro e inocente em seus olhos. Parecia reagir por instinto. Tinha os olhos vermelhos e um selo colado em sua testa. Ning olhou para ela boquiaberto e pensou. — Isto é lindo demais! O chat respondeu da mesma forma, entrando em frenesi e tecendo elogios sobre como ela era linda demais para ser um fantasma. A noiva começou a apertar mais o pescoço de nosso protagonista, que segurou seu braço e cerrou os dentes, se perguntando. — O que está acontecendo? — Por que é tão diferente do script? — Uma garota pode ter tamanha força? — Eu estou quase sem ar. A noiva flutuava no ar, carregando ele, segurando-o apenas pelo pescoço com uma só mão. Ele continuou pensando. — O que está acontecendo? Ela quer me matar? Não consigo respirar mais. O diretor observou tudo lá embaixo e de repente disse desesperado. — Acabou! Se isso continuar, vamos todos morrer. Seu assistente tremia de medo atrás dele e gritou. — Diretor Wang! Pense numa solução, rápido! Eu ainda sou jovem! Wang se virou e respondeu ainda em desespero. — Que solução é que pode haver? Olha para o vento sinistro atrás de nós e para as trincheiras no chão. Você é mais tapado do que as pedras no chão? Enquanto isso, Ning perdia lentamente a consciência. O fôlego deixava seu corpo e ele se sentia mergulhado num sono profundo. Até que uma luz interior o atingiu e ele teve forças novamente. Abriu os olhos e disse irritado, brigando com a noiva fantasma que ele pensava ser uma atriz. — Que droga! Sabe o quão importante esta transmissão ao vivo é para mim? Não me pode dar uma atuação normal? A noiva se assustou com sua reação e o soltou. O impacto no chão soltou uma energia. Nosso protagonista tossiu, agachado, segurando a própria garganta e tentando recuperar seu fôlego. — Merda! Quase fui estrangulado. E vocês se chamam de uma equipe profissional? É assim que se comportam? Ele pensou, levantando irritado e pronto para brigar com a atriz e toda a equipe. Mas então, lembrou-se de que ainda estavam ao vivo e respirou fundo, pensando. — Não, estamos no meio de uma transmissão ao vivo. Trabalhei tanto para planejar esta transmissão. Não posso deixá-la falhar! — Nosso protagonista usava uma pulseira com miçangas amarelas que brilhava. A noiva olhava para aquilo como se reconhecesse algum poder ali. Ele então disse, — Nunca pensei que houvesse um fantasma feminino a assombrar o túmulo desta princesa. Não vou esconder, fui solteiro toda a minha vida. Como vou morrer de qualquer maneira, quero fazer algo em que nunca pensei antes de morrer. O cameraman estava em pânico atrás dele, gravando tudo. Ele pegou algo no bolso de sua jaqueta e ajeitou seu cabelo, dizendo, — Audiência, amigos. Mesmo que me torne um fantasma debaixo das flores de peônia, é uma forma romântica de morrer. Hoje vou com tudo. Ele se virou para a câmera e fez um sinal de positivo. Então se virou novamente para a noiva, ajoelhou-se e disse, — Princesa, por favor, deixe para trás sua obsessão de mil anos. Case-se comigo, disse, segurando uma aliança na mão. Toda a equipe ficou boquiaberta e em choque. Pedir em casamento uma mulher fantasma? O chat não acreditava no que via. De cabeça baixa, nosso protagonista sorria satisfeito com sua interpretação e pensava, — Este é o momento. Tirar partido deste contraste atinge o nível da transmissão ao vivo de hoje. — O clímax! A noiva fantasma olhou para ele em choque e disse, — Casar! Ainda sem reagir. Ela finalmente pisou no chão e segurou a mão de Ning, que oferecia a aliança. Um redemoinho se formou ao redor deles. Ning ergueu o olhar, perguntando-se, — O que aconteceu com esta atriz? Por que é que ela não agiu de acordo com o script outra vez? De acordo com ele, ela não deveria fugir do meu pedido de casamento nessa hora? A noiva se inclinou, se aproximando do rapaz. Seu rosto ficou bem perto da aliança, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto e ela dizia, — Por que veio se casar comigo agora? Por que é que me deixou à sua espera por tanto tempo? O redemoinho se intensificou ao seu redor. Houve uma explosão cujo impacto jogou pedras e cascalhos para longe. A noiva segurava o braço esquerdo de Ning, que utilizava o outro para proteger o ouvido do som bruto. — O que está acontecendo? O furacão e a explosão são realmente algo que a agência pode custear? Ning se perguntava. Raios caíram do céu. Os olhos da noiva brilhavam com um vermelho carmesim cheio de ódio. — Por que me deixaram aqui sozinha? Ela gritou enquanto uma segunda explosão jogou todos da equipe para trás, caídos no chão e gritando desesperados. Ning tentou se desvencilhar da noiva, que continuava segurando seu braço firmemente. Ele chegou a torcer o membro, tentando se soltar. — Merda! Ele praguejou ao perceber que estava preso. A noiva se dividiu em duas e começou a flutuar. A parte consumida pelo ódio voava acima da outra parte, que segurava Ning com uma expressão triste. O rosto da noiva estava dividido. Do lado esquerdo, ela sustentava uma expressão triste e angustiada com lágrimas nos olhos. Do outro lado, ela estava tomada pelo ódio. — O que acabou de acontecer? Estão vendo? Por que ele está preso? Eram algumas das perguntas feitas pelo chat que acompanhava tudo ao vivo. Ning começou a correr por sua vida com uma expressão de desespero, pensando — Que droga! E isso definitivamente não é algo que os efeitos possam fazer. Se eu não sou o mestre da minha própria vida, explico aqui. Ainda não ganhei dinheiro suficiente e não quero morrer ainda. De repente, Ning sentiu a noiva puxar seu pulso e, ao se virar, deparou-se com um ser inocente chorando enquanto falava em soluços. — Por quê? Por que me deixar para trás? — Não! Me deixe! Sozinha! Algo naquela cena engatilhou uma memória em Ning. Ele foi levado de volta à sua infância, no exato momento em que seus pais o deixaram num local desconhecido e disseram — Fique aqui por uns dias. Mamãe e papai voltam em breve. — Comporte-se! Seu pai disse. E então sua mãe acrescentou. — Os tios e as tias vão tomar conta de você. Seja obediente. Nos dias que se seguiram, naquele local, foram de agonia para Ning. Ele chorava, ajoelhado no chão numa poça de água, enquanto os adultos gritavam com ele. — Não chore! Seus pais não querem mais você. Convivia com ameaças constantes. — Trabalhe muito pra mim ou não poderá comer à noite. Deitado em sua cama, encolhido na escuridão da noite, ele choramingava pensando. — Mãe, pai, tenho saudades de vocês. — Onde estão? — Não me deixem aqui. Eu serei obediente. Sentando-se e com a mão apertando o peito, como se quisesse aplacar a dor da solidão, e com lágrimas cobrindo seu rosto, ele dizia. — Não. Não me deixem. Sozinho. Olhando para a noiva, Ning a reconheceu como igual e disse. — Então você é como eu? Ele esticou a mão e começou a acariciar a cabeça dela, dizendo. — Ei! Não chore! Pegou a aliança de dentro do pequeno recipiente e, delicadamente, a colocou no dedo anelar da mão esquerda da noiva. Em seguida, ele a puxou para um abraço apertado e ela enterrou o rosto em seu peito enquanto ele dizia. — Estou de volta. Pra me casar com você. A parte esquerda, que estava consumida pelo ódio aos poucos, se dissipou, dando lugar a uma feição inocente. Porém, sem mais nem menos, o redemoinho ressurgiu, erguendo Ning no ar. O cabelo da noiva esvoaçava até que Ning foi lançado contra uma árvore e bateu com a cabeça, perdendo a consciência. — Senhor Fang Ning! Senhor Fang Ning! Ele escutou enquanto abria os olhos aos poucos. — Finalmente acordou o senhor Fang Ning! O senhor Fang Ning acordou! Ele ainda está vivo! A equipe celebrava. Ning levantou-se devagar com a mão na cabeça, dizendo. — O que aconteceu? — E aquela garota fantasma! A equipe se entreolhou, como se buscassem uma resposta certa. Até que o diretor Wang tomou a iniciativa e começou a falar. — Depois da rajada de vento de ontem, todos nós desmaiamos. Você sabe o que aconteceu ontem à noite depois de termos desmaiado? Que droga aconteceu ontem à noite? O cameraman surgiu segurando a câmera e disse. — Todos nós verificamos a câmera, mas infelizmente ela caiu. Só se vê em as árvores e os declives do solo, nada foi captado. Depois daquela rajada de vento, a transmissão ao vivo foi cortada. Ainda com o rosto da noiva fantasma em sua mente no momento do pedido de casamento, Ning perguntou. — O que mais aconteceu? Então ele se recompôs, limpando a poeira de sua jaqueta, e disse. — Nada. Eu devo ter desmaiado ao mesmo tempo que vocês. Olhando em volta, ele pensava. — Este túmulo da princesa é tão assustador à noite, mas parece normal durante o dia. Então, com uma expressão radiante, Wang levantou o celular e apontou para ele, dizendo. — A propósito, Sr. Fang Ning, sua conta ganhou 150 mil seguidores ontem à noite. — Não só isso, mas a receita da transmissão ao vivo vale 30 mil yuan. Excluindo os 15 mil deduzidos pela plataforma, o dinheiro em mãos é um total de 15 mil yuan. Vou te enviar o vídeo da transmissão ao vivo de ontem. Depois de lançá-lo, vai definitivamente acumular um grande número de fãs. Ning sorria abertamente, celebrando. — Ha ha ha. Certo, certo. O rapaz colocou o braço em volta do pescoço do diretor e disse sorrindo. — Não se preocupem com a divisão desta vez. Vou distribuir de acordo com o contrato e podemos continuar a cooperar mais tarde. Wang deu uma risada e respondeu. — Ok. Ning deu uns tapinhas em seu ombro e disse. — Ficamos todos aqui uma noite. Vamos todos voltar e descansar. O diretor se virou para a equipe e disse. — Ok. Vamos fazer isso? E a equipe respondeu em uníssono. — Certo. Fang Ning caminhou até sua casa devagar e tranquilamente. Com as mãos nos bolsos e a cabeça baixa. Já havia amanhecido quando ele finalmente chegou. Subiu as escadas, pegou sua chave debaixo do tapete e entrou. Dando de cara com o interior aconchegante de sua casa, ele não pensou duas vezes antes de abrir uma Coca-Cola para se refrescar. Bebeu o refrigerante num gole só e jogou a latinha no lixo, se jogando em seguida em seu sofá. Ele pegou seu celular e pensou. Demorou apenas meia hora para publicar e o número de espectadores já ultrapassou os 100 mil. E esses comentários malucos? Na aba de comentários, todos falavam sobre como os efeitos especiais eram perfeitos e como a noiva fantasma era linda. Isso é considerado um sucesso instantâneo e nós seremos grandes pivôs no futuro. Ele pensou, sorrindo enquanto olhava para o sucesso de seu post. Assim que o rosto da noiva apareceu na tela, sua expressão mudou. Ele pensou, não consegui perguntar como é que ela se chama. Ning se levantou e tirou sua jaqueta, pensando, estranho, acabei de acordar, mas ainda estou com sono. A propósito, eu a pedi em casamento ontem, ela não me seguiria, não é? Ning balançou a cabeça e a mão, dizendo, não venha, não posso evitar, eu quero viver mais alguns anos. E esse grau de ressentimento deve estar ligado à terra. Então, você não pode sair a qualquer momento. Ele se jogou em sua cama com os braços abertos e disse para si mesmo, talvez ela tenha voltado para a sepultura sozinha porque era de madrugada. A seguir, tenho de pensar em como tirar partido deste sucesso, continuar a ganhar dinheiro e a fazer vídeos. De repente, seus olhos ficaram pesados. E quando ele percebeu, já estava dormindo, sua pulseira amarela soltando um brilho que o envolvia. Ao acordar, ele viu que um dia inteiro já havia se passado e a lua já brilhava no céu. Que horas são? Ele se perguntou, tateando a cama ao seu lado. Por que é que adormeci? Onde está o meu celular? Ao dizer isso, ele sentiu que sua mão agarrou algo. Um lençol? Não. Uma barra de vestido. Ele ergueu o olhar e acima dele estava a noiva fantasma, com seus cabelos platinados e uma expressão inocente. Flores cobriam os dois enquanto eram iluminados pela luz da lua. Meu Deus! Mas que raios é isso? Ainda estou sonhando? Disse Ning, assustado e sem entender a situação. Ele estava sentado em sua cama e podia ver a noiva sentada em uma cadeira de frente para ele. Como diz o ditado, pensamos durante o dia e sonhamos à noite. Não estava esperando ter um sonho que se assemelhasse tanto à realidade. Se isso é um sonho real, então o sonho mudará de acordo com a minha vontade. Ele disse, juntando as mãos à frente do corpo em posição de oração e fechando os olhos, dizendo, não consigo vê-la, não consigo vê-la, não consigo vê-la. Ele abriu um dos olhos, espiando, e viu a noiva exatamente onde estava. Sentada, com um selo colado em sua testa e seus cabelos platinados soltos, sem entender o que estava acontecendo. Não desapareceu! Ele gritou, surtando, enquanto a noiva olhava para ele em dúvida, com a cabeça levemente inclinada para o lado. Que inferno! Será que é por estar cansado que não consigo sair deste sonho? Já sei. Lembro-me de ter lido antes que, se quisermos saber se estamos sonhando ou não, podemos mover o dedo para trás. Se isto é um sonho, devo ser capaz de mover meu dedo para trás facilmente. Ih, não vai doer. Ele pegou um de seus dedos e fez menção de puxar para trás, dando um leve sorriso. Então, deu um puxão para trás e, do lado de fora, na rua, foi possível ouvir seu grito de dor. Ah! Isso dói! Isso dói! Em seu quarto, ele estava prostrado, reclamando da dor, seu dedo vermelho e inchado. A noiva o olhava confusa e perguntava, O que é que está fazendo? O rapaz ergueu o olhar e pensou, Raios! Isto! Não é um sonho! Isto não é um sonho! É real! Ele tocou o braço da noiva, que estava imóvel. Você... Por que está aqui? Ele disse, levantando-se e apontando para ela. Droga! Esse fantasma me seguiu até em casa. Ele vai me matar? Então, a noiva pegou a mão do rapaz e a acariciou. Ele pensou, Hã? O que está acontecendo? Parece que... Ela não veio para me matar. E ela disse, olhando-o nos olhos com ternura, Estou aqui para te ver. Mortificado pela afirmação, ele perguntou, Hã? Por que quer me ver? Nós não nos conhecemos. A noiva então corou e disse com uma voz suave, Meu marido! O rapaz não sabia exatamente como reagir, pensando, Que droga! Que situação estranha é esta? Será que... Ela pensa que eu sou o marido dela? Olhando para a noiva de pé à sua frente, ele pensou, Será que... Que eu esqueci disso? Então, ele finalmente entendeu o que aconteceu, deu um passo para trás com uma postura apaziguadora e disse, Na verdade, ontem à noite, eu... A moça começou a escutar as desculpas do rapaz e uma aura sombria a cobriu. Seu cabelo começou a levitar e seus olhos ficaram vermelhos. Ela é... Ela é realmente assustadora. Tenho de salvar a minha vida. Aconteça o que acontecer. Tenho de sobreviver. Ele pensou, encolhendo-se, e imediatamente mudou sua postura, pegando as mãos da noiva e dizendo sorrindo, Claro que não me esqueci. Ah, o seu nome é... A moça se acalmou e apontou para o próprio rosto, respondendo com uma voz calma, Jiang Li. Ele colocou a mão em sua nuca e sorriu nervoso, dizendo, Ah, sim, Jiang Li. E pensou, Sobrevivi. Teria sido morto se não tivesse dito aquilo. Mas esse fantasma, ela é tão bonita. Ah, estou solteiro há muito tempo? Não acredito que sinto isto por um fantasma. Ele corou, olhando para o rosto cheio de ternura da noiva. Sentou-se ao seu lado e tossiu, dizendo, Como veio para cá? Esse lugar fica a pelo menos dez quilômetros de distância do túmulo da princesa, não é? A moça pensou por um momento e entendeu a pergunta. Ah, sim, ela disse, começando a flutuar com uma aura verde envolvendo seu corpo. Então virou-se e voou em direção a Ning rapidamente, desaparecendo em seu peito, deixando para trás um pequeno brilho verde. Ei, o que é que acabou de acontecer? O rapaz virou de um lado para o outro, procurando sinais da noiva que havia sumido. Até que ela ressurgiu mostrando apenas sua cabeça saindo de dentro de seu peito, dizendo, Eu estou dentro do teu corpo. Ele se assustou e soltou um grito indo para trás. O movimento expulsou a noiva e ela atravessou o quarto caindo no chão de bruxos. A garota ficou de quatro, tentando levantar enquanto tocava o próprio rosto para amenizar a dor do impacto. Ning olhou para ela sorrindo e pensou, Ela até que é bonita e parece que não tem más intenções para comigo. Com dificuldades, ela se levantou. O vestido de noiva era longo e cheio, diminuindo sua mobilidade. Ao se levantar, ela tropeçou na barra do vestido e caiu de novo. Vendo aquilo, o rapaz disse, Por que não muda de roupa? É difícil se mexer com essas, não é? Jiang Li olhou para ele com a cabeça inclinada, indicando dúvida e disse, Bom, então ela fechou os olhos e fez um sinal com as mãos. Sua aura verde começou a brilhar novamente e ela levitou. O rapaz sorriu admirado e disse, É esse o feitiço de que ouvi falar? Sem mais delongas, como que num passe de mágica, as roupas da garota desapareceram e ela agora estava nua, coberta apenas por uma fina nuvem de fumaça. Ning caiu para trás, gritando, com o nariz esguichando sangue escandalizado. Eu disse para mudar de roupa, não para se despir completamente. O quê? O meu marido? Por que é que o seu nariz está sangrando? Jiang Li perguntou com um ar de inocência. Põe isso depressa, disse nosso protagonista jogando uma de suas camisas para ela e desviando o olhar. Ele se sentou no chão de costas, pernas e braços cruzados, enquanto a noiva segurava sua camisa e se trocava. Por que é que eu sinto que esse fantasma é diferente dos fantasmas dos filmes e dos romances? Estúpida e ingênua, ela está tentando me seduzir. Será que ela quer tirar a minha virgindade após vinte anos? Ele aguardou um pouco e perguntou, já acabou? Ao que ela respondeu, sim, já acabei. Ao se virar, Ning deu de cara com uma garota sexy vestindo sua camiseta, que havia ficado bem apertada, seus seios eram muito grandes e não cabiam deixando um decote formado por botões abertos. Se usa... Essas roupas dessa maneira, meu marido? Ela perguntou. Ning se apressou e abotoou os botões de olhos fechados. Ufa! Não vou sangrar outra vez. Ele pensou limpando o suor da testa. Está apertado demais. A noiva reclamou tocando nos botões esticados, formando um buraco em frente a seus seios. Estas roupas são minhas, por isso de certeza que não vão te servir. De qualquer forma, pretende ficar comigo aqui? Me considera mesmo o seu marido? Ele perguntou olhando para a noiva que respondeu se inclinando para a frente. Sim. Aonde quer que o meu marido vá, eu irei com ele. Eu farei tudo o que o meu marido me disser. Eu estou pronta. Ning colocou a mão na sua testa e pensou. Será que não estou mesmo sonhando? Ela é a lendária princesa que dormiu no seu túmulo durante mil anos. Então, ele suspirou e disse. Está bem. Então, vem comigo. Começou a caminhar pensando. Já que ela disse que faria o que eu dissesse, então não faz mal me tratar como seu marido. Mas os fantasmas também podem mentir. Por isso, vou testá-la. Enquanto isso, ela o seguia tocando algumas coisas que encontrava pelo corredor. Uau! Isso é incrível! Por que é que me trouxe aqui? Disse Jiang Li parada em frente ao espelho do banheiro admirando-se. Acabou de dizer que sou seu marido e que vai fazer tudo o que eu disser. Certo? Ele perguntou-se apoiando na pia que tinha um vaso de flores como ornamento e com a mão na cintura. Sim, é isso mesmo, meu marido. Ela respondeu sorrindo. Então, muito bem, agora vou te ensinar o que tem de fazer. Nosso protagonista disse dando um sorriso malicioso. A noiva corou e ficou em silêncio até que ele disse. Escovar os dentes. Se vai ficar comigo, tem de lavar os dentes de manhã e à noite. Ele segurava na escova de dentes com uma mão apontando com a outra. Eu compro uma escova de dentes e uma pasta para você. Depois mostro como se usa. Ele disse colocando a pasta na escova enquanto a noiva se inclinava prestando muita atenção nas instruções. Primeiro, deve colocar pasta de dentes na escova. Depois, coloca-a na boca e move-a para cima e para baixo para limpar os dentes. Depois, enxague a boca com um pouco de água para eliminar a espuma. Ele disse balançando a escova até ser interrompido por Jiang Li que se inclinou e mordeu a escova olhando para Ning como se perguntasse se estava fazendo certo. Você! Ele gritou se assustando. Jiang Li pegou a escova e começou a movimentá-la para cima e para baixo na boca enquanto perguntava isso é limpar os dentes? Nosso protagonista corou novamente sem jeito e disse ei, essa é a minha escova de dentes e pensou isso não é um beijo indireto então se inclinou e cuspiu a espuma no copo com água que Ning segurava ela está aprendendo rápido ele pensou ela se virou lavou a boca na pia enquanto ele a observava a seu lado então se virou e disse com a escova ainda na boca meu marido será que fiz bem? Nosso protagonista estava sem reação suas bochechas coraram enquanto ele a admirava pensando linda muito bonita ela passou no teste com sucesso pensou tapando o nariz para não sangrar novamente Ning tirou a escova da boca de Jiang Li e disse não volte a usar a minha escova de dentes a menina o olhava inocentemente ele se virou e lavou a escova na pia dizendo se quer ficar aqui eu compro uma escova de dentes para você ela se virou sorrindo para ele e disse enquanto ele acariciava seu rosto obrigada meu marido peço desculpas pelo incômodo que causei ainda acariciando seu rosto Ning falou não há problema nenhum mas por que é que tens tanta certeza que sou seu marido e me trata assim a menina abaixou a cabeça com um certo ar de tristeza e respondeu eu também não me lembro não me lembro de nada só me lembro que você é o meu marido tenho te esperado há muito tempo ela se virou para o espelho e tocou o papel em sua testa dizendo ah e também parece que que eu estava à procura de algo importante mas não me lembro Ning a olhava de lado pensando ela estava à procura de alguma coisa e também perdeu a memória houve alguma coisa que a fez se aproximar de mim desde o início ainda olhando-se no espelho Jiang Li continuou falando isso me faz sentir frustrada parece que havia algo na minha cabeça era um prendedor de cabelo Ning colocou a escova no lugar pensando o prendedor de cabelo de Jiang Li não faço ideia sobre isso estive envolvido em coisas em que uma pessoa comum não interviria ele se virou e disse é melhor não pensar nisso agora vai para o quarto eu vou depois de terminar nosso protagonista parou de pé em frente ao vaso e começou a desabotuar a calça enquanto pensava ela parece ter se esquecido de tudo dizem que os fantasmas permanecem por aqui porque tem coisas inacabadas ela se esqueceu do que não terminou então Ning olhou para o lado e percebeu que a noiva ainda estava parada ali inclinada olhando para ele observando o que ele estava fazendo o que é que está fazendo ele perguntou desconcertado ora estou à espera do meu marido respondeu ingenuamente um silêncio constrangedor se instalou entre os dois e Ning a expulsou do banheiro dizendo espere lá fora e fechou a porta do banheiro deixando Jiang Li sentada no chão do lado de fora em frente à porta ufa enfim vamos pensar nisso mais tarde é difícil tomar uma decisão neste momento talvez ela mostre as presas quando atingir o seu objetivo é possível que ela apenas finja ser fofa ela é bonita e simpática até me chama de meu marido mas independentemente disso os humanos e os fantasmas são diferentes eu não sou Ning Chen ou Shu Xian não posso fazer coisas tão espetaculares ele pensou dando descarga no vaso e balançando a cabeça para afastar os pensamentos é melhor encontrar uma maneira de fazê-la partir o mais rápido possível ele pensou dirigindo-se ao quarto então ao abrir a porta ele chamou por ela mas o que viu o deixou sem reação ela estava deitada de bruxos na cama lendo uma revista chamada Férias em uma das páginas da revista havia uma mulher de biquíni posando de pernas abertas sensualmente claramente era uma revista de teor adulto me dá isso aqui nosso protagonista disse jogando-se na cama e tentando alcançar a revista mas a noiva desviou flutuando para o alto você onde é que encontrou este livro ele perguntou com o rosto vermelho de vergonha encontrei o debaixo da cama do meu marido ela respondeu flutuando no ar bem acima da cama meu marido por que elas não estão vestidas neste livro eles são todos casados também tenho que fazer essas coisas com o meu marido ao ouvir essa pergunta o rosto de Ning ficou 50 vezes mais vermelho enquanto pensava fazer essas coisas comigo e ele disse um homem velho me deu esse livro quando eu estava fazendo compras ele respondeu tentando alcançá-la para pegar de volta a revista mas ela dava piruetas flutuando no ar desviando os fantasmas são muito espertos ela encontrou o livro que eu estava escondendo ele pensou caindo na cama mas o pior ainda estava por vir Jiang virou a revista para ele e apontou para uma das páginas dizendo ingenuamente o que? por que essa mulher está ajoelhada perante o seu marido com a cabeça curvada? ao escutar isso o rosto de Ning ficou mais quente e ele não sabia onde enfiar toda a vergonha que sentia naquela situação bom galera eu vou ficando por aqui obrigado por ter ficado comigo até o final e se curtiu não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte isso faz maior diferença para nós se você é novo se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair até a próxima